Baixou! No Casa Grande, baixou de verdade! Filé de peito ou filezinho de frango, uniaves quinze e noventa e oito. Apresuntado saudade retangular, treze e noventa e nove. Lasanha maricota, quinhentos gramas, cinco e noventa e nove. Farinha de trigo, número um, um quilo, três e sessenta e nove. Café em pó melita, duzentos e cinquenta gramas, sete e cinquenta e nove. Leite selita, um litro, três e vinte e nove. Sanitizante em pó brilhante, leve um quilo e seiscentos. Pague um quilo, quatrocentos e cinquenta, quatorze e quarenta e oito. Casa Grande, a casa da gente. Casa Grande, a casa da gente.